E atenção vascaínos, o Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Naveguei dias e noites, cem anos de sucesso Até chegar aqui Tua cruz de malta é que te guia E me leva ao orgulho de existir Tua cruz de malta é que te guia E me leva ao orgulho de existir Graças a Deus, eu sou Vasco da Gama Por isso vivo e sou feliz Tu és minha vida, minha terra Ó meu Vasco, tu és o meu país Tu és minha vida, minha terra Ó meu Vasco, tu és o meu país Sempre hei de te seguir E ao teu lado sempre hei de estar Eu juro te defender Essa é minha família e aqui é o meu lugar Eu juro te defender Essa é minha família e aqui é o meu lugar Ser campeão É a tua história E de pai pra filho segue esse amor Na vitória ou na derrota Meu Vasco é vencedor Ser campeão É a tua história E de pai pra filho segue esse amor Na vitória ou na derrota Meu Vasco é vencedor Já peguei dias e noites Cem anos de sucesso Até chegar aqui Tua cruz de malta que te guia E me leva ao orgulho de existir Tua cruz de malta que te guia E me leva ao orgulho de existir Graças a Deus, eu sou Vasco da Gama Por isso vivo e sou feliz Tu és minha vida, minha terra Oh meu Vasco, tu és o meu país Tu és minha vida, minha terra Oh meu Vasco, tu és o meu país Sempre hei de te seguir E ao teu lado sempre hei de estar Eu juro te defender Essa é minha família E aqui é o meu lugar Eu juro te defender Essa é minha família E aqui é o meu lugar Ser campeão É a tua história E de Paca Filho Segue esse amor Na vitória Na vitória Ou na derrota Meu paixão É vencedor Ser campeão É a tua história E de Paca Filho Segue esse amor Na vitória Ou na derrota Ser campeão É a tua história E de Paca Filho Segue esse amor Na vitória Emíscreva-se 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 A CIDADE NO BRASIL